Existe diferença entre espiritualidade e religiosidade? O que é consciência e consciencial? Já ouviu falar sobre espiritualidade universalista? Estas e outras perguntas são respondidas por Dalto Campos Roque, escritor, pesquisador, professor e estudante de temas conscienciais, cursou pós-graduação em Educação em Valores Humanos e em Estudos da Consciência, com ênfase em Parapsicologia. É autor de diversos livros espiritualistas e CDs interativos multimídia de práticas bioenergéticas. Fique com mais um excelente conteúdo aqui na TV Consciência Próspera. A gente pode bailar nas duas coisas, né? São muito convergentes, né? O consciencial trabalha a consciência, né? Aborda a consciência de todas as formas, abrangências e profundidades possíveis. E quando a gente fala de consciência, né? Eu posso também entender como algo além da energia. A gente costuma dizer, não, tudo é energia. Para efeito prático, com certeza, vale aceitar essa premissa. Tudo é energia. Fica mais prático, fica mais fácil, fica real também. Mas, se formos rigorosos, né? Nós temos algo além da energia, que é a consciência, que algumas pessoas chamam de espírito. Dependendo da linha, da abordagem, é uma questão semântica apenas, né? De determinado ponto de vista, o espírito pode ficar no mais transcendente e a consciência no meio do caminho e abaixo é a energia. Mas isso, eu não vejo uma finalidade muito prática, né? Para efeito de desenvolvimento humano, desenvolvimento terapêutico, autoconhecimento. E de evolução da consciência. Então, a consciência é o seu eu, é o seu self, né? É o seu eu superior, o seu eu crístico. Tudo sempre cai numa questão semântica. E a gente não deve se prender à semântica de forma nenhuma. A gente tem que entendê-la, usá-la a nosso favor. E pairar acima da retórica e entender o conteúdo, né? A mensagem, a ideia. Essa história é muito legal, é muito interessante. porque eu escrevo desde que eu nasci. Desde os concursos de redação da escola, de poesia, nas aulas de português, eu sempre me sobressai ou ganhei os concursos, né? Sempre desenhei, sempre escrevi. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha um caderno que eu pegava as músicas, eu trocava as letras e eu escrevia da minha forma, como criança mais inocente. E tentava fazer rima em tudo. Então, isso vem da alma, vem do berço também. Bom, determinada altura, eu já tinha começado esse caminho espiritual, com muita inocência, com muita ingenuidade. Chegou a determinada época da vida, em determinada instituição. E essa instituição, ela motiva muito os seus frequentadores, os seus alunos, a desenvolverem o intelecto, a escreverem, a desenvolverem as ideias, a desenvolverem novas perspectivas. Então, nós criamos um grupo, era um grupo que frequentava essa instituição, e o próprio grupo, seguindo essa sugestão, falou para si mesmo, vamos escrever. Então, nós dividimos as tarefas, você escreve sobre isso, você escreve sobre aquilo. E depois, nas reuniões desses grupos de estudos, nós apresentávamos os nossos inscritos. E eu comecei aí. E aí, eu não parei nunca mais. Mas, eu me lembro que eu pegava os rascunhos de informática, que eu já tinha usado um lado para impressora, e aquilo ia ser jogado fora. Então, tinha o verso limpo. E eu grampeava, encadernava aquilo, e fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aquilo foi se tornando de uma forma compulsiva, crescente. E eu não parei nunca mais. E hoje, eu estou... Eu comecei praticamente quando em 95, 95, 96. Isso vem crescendo até hoje. Hoje, aqui, nós estamos em 2019. Eu estou na minha fase mais produtiva. Conforme eu estava aqui conversando com o meu entrevistador, o Samuel, são 15 livros lançados até o primeiro semestre de 2019. É uma média de quase um livro por ano. E eu estou trabalhando em mais cinco livros. Dois estão na agulha para lançar, mas dois estão aí quase terminando o mesmo. E um está na caneta. Por incrível que pareça, eu não escrevo no teclado. Eu escrevo na velha e boa esferográfica, em alta velocidade. É onde fluem meus sentimentos. É a coisa na minha vida que mais me alimenta, que mais me torna gratificado, que faz mais feliz. É eu produzir e ver aquilo ali pronto. É como um filho, é como uma criança para mim. Essa relação é total. Você busca a espiritualidade para se espiritualizar. Você não se espiritualiza se você não tomar autoconsciência. Se você não tiver autoconhecimento, se você não mergulhar dentro de você, você está brincando. Você é como se fosse um game. É como se fosse um jogo. Aí fala-se muito em matrixes, em matrixes, no plural. As pessoas tratam isso como se fosse uma coisa fora. Não, mas essa coisa de sair da matrix é uma relação íntima. De você com você mesmo. É um autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que você vai levar a sua vida inteira. Você vai aprender sobre você mesmo para sempre. E isso é uma coisa que você não se pratica ou no grupo de estudo, ou no seu grupo espiritualista, ou no encontro lá do grupo espírita, ou na gira do terreiro. Não, nada disso. É uma coisa que quando você está sozinho, comendo a pipoca, você está no restaurante, aquilo ali está intrínseco, está implícito no dia a dia, minuto a minuto da sua vida. Você faz esse trabalho continuamente. E o autoconhecimento, ele dói. Então, se você estiver muito feliz, muito tranquilo, demais, provavelmente você não está mergulhando nesse autoconhecimento. Conforme nós sabemos, que claro, nós temos a nossa máscara social, o nosso eu social, e muitas vezes ele é cordial e simpático, e até tem que ser mesmo, ele é necessário, ele pode ser sadio, mas aquela pessoa que às vezes está sorrindo ali, ela pode estar vivenciando uma dor imensa de autotransformação na intimidade dela. E dor e sofrimento são coisas distintas. A pessoa pode sentir a dor e o sofrimento ao mesmo tempo, naquele processo de autoconhecimento e autotransformação. Ou pode elaborar aquilo de diversas formas. O interessante é, conforme eu converso e vivo, e convivo aqui com a minha esposa Andréia no dia a dia, você tem que levar uma vida terapêutica, uma vida autoterapêutica, sempre tratando de si mesmo na sua consciência, e ajudando os seus a tratarem de si mesmos também. Então, se você tem um parceiro, uma parceira, um irmão mais velho, mais novo, um pai, uma mãe que você é amigo, que você conversa, ou aqueles dois, três amigos que você curte ir no bar também, mas tem um momento sério com eles, porque eles são o seu grupo espiritualista também, vocês podem se ajudar com muita seriedade, com muita profundidade. Claro, há um momento de descontração, um momento de sacanear, um momento de brincar, que a gente pega até aquelas coisas da intimidade da pessoa e sabe fazer uma piada, mas você vai ajudar a pessoa a elaborar os conteúdos dela, com uma crítica construtiva, com um olhar mais acolhedor, mais afetuoso, de todo aquele conteúdo. E se você é amigo, você vai ver aquela parte negativa, aquela parte ruim, e vai saber apontar aquilo com carinho para aquela pessoa. Então, se você souber fazer isso, aquela pessoa vai te ouvir. Às vezes, ela não acolhe uma outra pessoa, é natural, santo de casa não faz milagre. Isso acontece também. Às vezes, a minha esposa aqui, Andréia, pode me indicar uma coisa em mim que eu não aceite. E um outro amigo meu, que eu só vejo uma ou duas ou três vezes por ano, pode me indicar e eu aceitar. Então, o legal é quando a gente sabe aproveitar isso. Mas, temos que tentar usar isso a nosso favor. Então, se você tem pessoas que têm determinada bagagem que podem te ajudar a você crescer, isso tem que haver reciprocidade. Muitas vezes, o legal é quando essa pessoa também aceita a sua ajuda. Senão, pode criar uma desproporção nesse relacionamento. Então, autoconsciência é esse contínuo que você se desenvolve, se descobre, se encontra e se cura em cada minuto da sua vida. A religiosidade, para mim, é praticamente a mesma coisa. É a espiritualidade. A religião é a ferramenta que o indivíduo escolhe por afinidade, por empatia, para trabalhar a sua religiosidade. Ou seja, trabalhar a sua espiritualidade. Então, isso aí não há mais desdobramentos. Agora, o bom é que agora nós podemos, nós descobrimos que nós podemos trabalhar essa religiosidade, essa espiritualidade, sem mesmo termos um foco doutrinário, um foco religioso, um foco esotérico, ou como eu costumo dizer, se limitando a apenas uma linha evolutiva. Então, por exemplo, fulano escolheu a teosofia, ele escolheu uma linha evolutiva. Ciclano escolheu a rosa cruz, ele escolheu uma linha evolutiva. O outro escolheu ser evangélico, ou católico, ou um bandista, cada um escolhe a sua linha evolutiva. Mas, nós criamos um novo conceito que é o espiritualismo universalista, que é um não-linha, é um sem-linha, onde o indivíduo torna-se um livre pensador, e ele faz uma síntese que se enquadra muito melhor no seu perfil psicológico, nas coisas que ele gosta e nas coisas que ele não gosta, que ele refuta. E, dessa forma, ele pode sentir mais motivação para estudar, mais motivação para desenvolver a sua própria espiritualidade, o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência, e ficar mais feliz e produzir mais com isso. Essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder. Porque nós estamos na era da internet. Então, nós estamos na era da informação. Então, nós temos uma coisa muito boa a melhor vida, a melhor encarnação que nós temos é essa, é agora. Porque é onde a informação está mais livre. Então, o que acontece? É onde você tem mais opções gratuitas e de qualidade para você acessar, para você pesquisar e para você descobrir a si mesmo nestas informações. informações. No entanto, aonde há muita informação, também há a desinformação. E nós estamos num sistema de livre-mercado. Nós estamos num sistema de capitalismo também. Então, nós temos aquele velho problema de levar vantagem em tudo. Ele não é só brasileiro, ele é brasileiro também. Então, o que que acontece? a partir do advento da New Age, surgiram muitas terapias, surgiram muitos métodos, muitos sistemas, outros clássicos e muito bons. E surgiu muito lixo, e surgiu muita porcaria. Então, é difícil a gente orientar uma pessoa que está começando, a não ser que seja assim, olhos nos olhos, uma coisa mais pessoal. Você sente a pessoa e você vai tentar indicar uma coisa que você acha que vai servir para a pessoa. Então, eu tenho lá o site consciencial.org, eu recebo perguntas, eu recebo pedidos de ajuda também. Ô, Dalton, eu sou assim, assado, o que que você indica para mim nesse sentido? Para fulano, eu vou indicar, olha, nesse seu caso, você procura um terreiro de umbanda, porque eu acho que é mais adequado ao seu perfil psicológico, blá, 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 assim, assado. O outro me procura, eu vou indicar para ele uma religião evangélica. O outro me procura, eu vou indicar para ele a conscienciologia, o perfil dele é mais técnico, ele tem determinadas tendências. E o outro que me procura, eu vou indicar para ele, ó, não procure linha nenhuma. aí eu tenho que indicar para ele determinadas literaturas, para ele se encontrar nessas literaturas. E aí eu indico o meu site, né, eu indico um site universalista, um melhor acervo universalista, não só do Brasil, mas do mundo, que é o site do professor Wagner Borges, que eu pego também como referência pessoal, né, eu gosto muito também do Bruno Gimenez, até por causa do bom humor e da irreverência dele, e do professor Wagner, também é assim, eles são muito brincalhões, são referências para mim, eles são espiritualistas, são universalistas, então você indicar isso para uma pessoa, é muito difícil, porque a gente ainda tem muita lavagem cerebral hoje, por incrível que pareça, aí na Infoera, no século XXI, então eu escrevi um livro também pensando nessas pessoas, eu escrevi o Distorções Conscienciais, que depois eu mudei o nome para Distorções Espiritualistas, para ficar mais claro também, mais elucidativo, para essas pessoas que estão começando e não caírem no conto de lavagem cerebral, e também eu escrevi um segundo livro que pode agregar algum valor nisso que está aí, que é Estudos Espiritualistas, né, Então, Samuel, cada caso é um caso, a gente tem que analisar mais o enfoque, o contexto, para poder ajudar mais cada pessoa, acho que cada um tem que buscar discernir, tem que estudar, no começo a pessoa vai errar, né, vai tropeçar, mas é assim que a gente começa, é assim que a gente encontra o caminho. A ciência e a espiritualidade é uma coisa que me atrai muito, eu acho fantástico isso daí, e os espíritas falam muito nesse processo que está aí, então, é um processo muito distante que a gente esbarra na questão do paradigma, porque os céticos, né, os materialistas, eles combatem isso daí como se o espiritualismo fosse um inimigo, isso aconteceu muito, e acontece muito com a parapsicologia, existem os inimigos da parapsicologia, então, essas pessoas, elas não estão nem dispostas a debater o processo de paradigma, você não pode falar em ciência e espiritualidade sem debater paradigma, porque falar a ciência é isso aí, os métodos são perfeitos, o paradigma cartesiano, newtoniano, é a verdade última, absoluta, acabou e ponto final, isso é negar, então, eu costumo dizer que não existe ateísmo, não existe materialismo, não existe ceticismo, existe negação, porque se o indivíduo é cético, é porque ele não encontrou um fundamento de conhecimento que o convencesse a mudar de ótica, de perspectiva, agora, se o indivíduo ele já se predispõe ao não antes de qualquer possibilidade de pesquisa, de debate paradigmático, ele não é um cético, ele não é um ateu, ele é um negador, tá, então, nesse meu ponto de vista, ele é um crente, só que da mesma forma que é o crente que acredita, que é o o crente que eu chamo de que sai do zero para o mais um, tem o crente que duvida, que sai do zero para o menos um, na linha aritmética, então, a esses não nos cabe convencer, porque nós não temos que convencer ninguém de nada, porque esse processo de autoconsciência, de espiritualismo, de religiosidade, é de fora o íntimo, a pessoa vivencia, se ela foi convencida intelectualmente e aceitou aquilo, é só o princípio, aquilo ainda não serve, ela tem que, a partir daí, ter as suas vivências íntimas, as vivências pessoais, as vivências parapsíquicas, as vivências intuitivas, as vivências espiritualistas, porque o processo consencial, ele é autocomprobatório, você não vai convencer ninguém, e você não vai ser convencido por ninguém, então, se o cético não quer ser convencido, ele jamais vai se predispor a essa possibilidade da comprovação por si mesmo, e se o cético vivencia o evento psíquico, o evento espiritual, mesmo assim, ele nega para si mesmo, então, não adianta nada, então, por exemplo, tem muito religioso, dessas religiões que não aceitam karma, que não aceitam a reencarnação, vivenciando processos parapsíquicos, vivenciando processos espirituais, negando-os, e às vezes sofrendo pressão dos próprios amigos, colegas religiosos, como sendo coisa do demônio, então, a pessoa vai passar por uma coisa que, digamos assim, ela escolheu, ela teria que mudar de foco, quer dizer, eu vejo que a ciência, se ela conseguisse realmente ser aceita a partir de um novo paradigma, o paradigma consencial, que ela pudesse abarcar todos esses fenômenos, abarcar tudo isso que daí, estudar, criar novos métodos, e deixar de ser essa coisa pejorativamente mística, como se vê por aí, ou, entre aspas, essas tolices, como dizem os céticos, mas, então, é preciso de um debate, aí a gente cai no processo, não só no processo cultural, mas a gente bate de frente com o processo capitalista, que as grandes corporações é que mandam e dominam, e elas não querem que esse processo de consciência seja expandido, porque elas vão perder o poder e elas vão perder o dinheiro, porque nós vamos cair no processo do autoconhecimento, nós vamos desenvolver o autoconhecimento, nós vamos começar a desenvolver a autocura, nós vamos prevenir as doenças e os sofrimentos, tudo com o processo de espiritualidade, que vai muito além da religião, que leva a pessoa para a autorrealização, então, esse processo de ciência convergir para a espiritualidade, isso é imparável, é claro, mas nós estamos engatinhando, e isso não há não há data, não há previsão para acontecer, isso é para um futuro mais longínquo, isso tem que ser um movimento de base, um movimento das massas, irem começando a fazer isso, isso já começou, nós vemos aí que os terapeutas holísticos, eu estou dizendo os sérios, não esses que prometem mundos e fundos de cura na web, por favor, não acredite nisso, mas tem muita gente boa, então, esse movimento de base, esse movimento de universalismo, já começou, então, errando e acertando, e aos poucos, eu vou percorrendo esse caminho, o Samuel vai percorrendo esse caminho, lá o professor Wagner Borges vai percorrendo esse caminho, e ajudando outras pessoas a se descobrirem nesse caminho, mas gente, uma coisa no caminho da ciência é certo, nós temos que organizar o conhecimento, então, temos que dar o nome certo para as coisas, definições, conceitos, títulos, subtítulos, e eu faço muito isso, e às vezes, as pessoas se perdem na semântica, na ciência, a semântica é importante, aí ela tem que ser cuidada, ponto a ponto, letra, letra, definição, definição, se eu falo que uma coisa chama laranja, eu não posso entregar uma banana, banana é banana, laranja é laranja, a biologia é uma ciência, e ela define essas coisas, correto? No espiritualismo, quando eu falo bioenergias, então eu falo bioenergias, não falo magnetismo, para mim, por exemplo, em determinada escala de frequências, eles não são a mesma coisa, então tem hora que a gente começa a ser chato, porque entra no rigor da ciência, e se as pessoas não entenderam nem os conceitos básicos, como é que elas vão entender essas distinções? Fica uma coisa muito delicada, muito chata, mas eu citei aqui só por citar, para explicar isso que está aí, então essa ciência consciencial nos aguarda num futuro nonjínquo, e eu torço muito por isso. Hierarquia consciencial Hierarquia consciencial Bom, a única hierarquia que existe no universo é o nível de consciência dos seres, das entidades. Aqui na nossa sociedade física, ou intrafísica, nós vivemos, vivenciamos diversos tipos de hierarquia, nós temos na empresa, lá o céu, o superintendente, o supervisor, o gerente, o funcionário, no exército nós temos as patentes militares bem rigorosas, bem estabelecidas, e no universo consciencial, no espiritualismo, nas religiões, nós temos aí as entidades espirituais, nós temos os amparadores, nós temos os mentores, aí vem todo tipo de nome, todo tipo de termo, os eloíns, os serafins, os anjos, os arcanjos, se você fizer uma pesquisa rápida na web, você vai ver que isso não tem fim, e eu cheguei e tentei fazer, encontrar um ponto comum em todas essas, essas escalas, essas hierarquias, e eu não consegui encontrar, a única coisa que eu descobri, é que cada, cada grupo, cada linha, cada pessoa, ela cria os seus, ela adota os seus, e normalmente ela trabalha com esses que ela, que ela adotou, e o que que cada um faz? Cada um valoriza mais a sua linha, a sua opção, a sua escolha, então valoriza o que? O seu mentor, a sua linha evolutiva, então ela pega lá o mestre tal, da linha tal, do raio tal, e cria algumas coisas, e ele é o melhor, bom, e o outro faz assim, o outro faz assado, e o que que acontece? Cada um diz que tem o melhor mestre, também fica aquela guerra de mestre, aí, o que que acontece? Gente, eu vejo que tem um peso emotivo nesses nomes, nesses rótulos que definem cada hierarquia, cada nível dessa hierarquia, isso é muito romântico, e isso é muito de marketing também, a pessoa usa esses níveis, esses rótulos, para valorizar o mestre que está me amparando, o mestre que eu estou psicografando, o mestre que eu estou canalizando, isso é muito romântico, isso é muito marqueteiro, nós poderíamos simplesmente fazer uma classificação técnica e fria, e eu falar assim, nível A, nível B, nível C, nível D, mas isso não tem romantismo nenhum, isso não tem marketing nenhum, e não importa, porque tem gente que está dizendo que está canalizando o arcanjo de tal, mas não consegue ouvir o amigo espiritual dele que está ali ombro a ombro com ele no dia a dia, o que é isso? Então, nós vemos, eu acho até natural nós queremos nos valorizar, nós fazermos um pouco de marketing, mas eu fico com pena das pessoas que não conhecem, que estão começando, como foi me perguntado aqui há pouco, como é que eu vou trilhar o caminho do espiritualismo universalista, as pessoas ficam perdidas nesse mar de desinformação, até porque não existe uma organização mais global desse conhecimento, que foi o que eu tentei fazer a respeito desses níveis hierárquicos, mas então é o seguinte, não importam os níveis hierárquicos, não se preocupe muito com esses rótulos, você deve tentar ouvir o seu amigo espiritual, com humildade, com abertura, com simplicidade, porque ele vai falar no teu coração, então ouve o seu silêncio, e no seu silêncio íntimo, seja que nível for, esses amparadores, eles vão surgir e vão falar com você, e você não precisa de sair fazendo propaganda aos quatro ventos, o mestre Sanger Meme falou isso, muitas vezes ele poderia até te falar alguma coisa pessoal para te ajudar na evolução, mas ele não vai falar porque ele vai pensar assim, eu vou tentar ajudar e eu vou acabar atrapalhando, porque vai ostentar mais o ego da mensagem daquele mestre do que o conteúdo de ajuda em si, que aquele mestre desejava ensinar para aquele discípulo, então, esses níveis aí, não é uma coisa que tenha importância primária, eu vou pedir a todos para tentarem se desvincular o máximo possível disso que está aí, às vezes, eu compreendo também que um professor, um epicentro, ele pode e deve até usar um nível hierárquico o nome de um mestre para ajudar determinados alunos, determinada turma a impulsionarem seu conhecimento consencial, mas aí esse epicentro, ele sabe o que faz e ele está usando, por exemplo, o nome ali de São Germenho, o nome de Ramatiz, o nome de lá, de não sei quem, para utilizar aquela turma em específico, ou aquele aluno em específico, aí é um caso à parte, aí é uma pessoa que tem mais experiência, que tem um discernimento em cima disso que está aí, mas tem que ser feito com muita responsabilidade. E essa é a minha visão desse processo de hierarquia consciencial. Morte é transformação. toda vez que você se aprofunda no seu autoconhecimento, você está morrendo. É a morte do ego, mas é o renascer da sua consciência. Então, nós estamos morrendo a cada momento, e nós estamos renascendo a cada momento, e nós estamos nos reciclando a cada momento. Então, não existe nem o renascer, nem a morte, nem a dor não existe, porque tudo é transformação. E não há mais o que eu falar sobre isso. muito bem, eu quero concluir aqui esse convite do Samuel, do Consciência Próspera, com os meus sinceros agradecimentos por ter me convidado, e a minha querida esposa Andréia, ele viajou de longe até Curitiba, aqui na capital do Paraná, para fazer esse bate-papo tão querido aqui. É um prazer muito grande, eu fico lisonjeado, e eu não acho que eu sei falar, né, eu nem digo mais que eu sou palestrante essas coisas, que eu sei só escrever, escrever é minha praia, então, eu quero deixar um recado para todos os alunos, gente, para vocês não terem preguiça de ler, não fiquem presos só a vídeos, um vídeo é muito bom, é muito gostoso, vocês podem ver os vídeos, mas não deixem de ler, e tentem escrever também, tentem elaborar os seus pensamentos, eu quero convidar vocês para visitar o meu site, não é um portal gigantesco, mas eu tenho ali pelo menos uns mil textos, uns mil artigos, sempre com essa abordagem do espiritualismo universalista, eu tenho um glossário muito legal lá, que pode ajudar as pessoas que estão iniciando, quer dizer, tem cerca de 500 termos, que é como um dicionário online, que tem o termo e que tem o significado, lá no consciencial.org, tá, esse consciencial tem um S no meio, provavelmente o Samuel vai pôr aí no rodapé do vídeo, para vocês visitarem, e eu convido vocês a conhecerem os meus livros lá no clube.consciencial.org, para ver se vocês afinizam com algum, para ver se algum pode servir a vocês, e eu termino por aqui, muito feliz, deixando meus agradecimentos mais uma vez ao Samuel. Muito obrigado, gente, tudo de bom, um abração. tchau. 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 Tchau.